Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina que comprava livros, a gente vai comentar sobre o filme Cowboys que tem esse nome mesmo em inglês, ele é um filme do ano passado, ele vai ser lançado em streaming hoje na data que eu tô colocando essa crítica no ar, e eu recebi de cabine online, então esse vídeo não tem spoilers eu vou colocar aqui na caixinha de descrição aonde vocês podem assistir esse filme que eu já aviso a vocês que eu gostei muito, é um filme muito delicado, um tema sensível, muito atual que é preciso ser debatido, encarado com mais naturalidade na verdade, né? Bom, esse filme é um drama americano, ele tem uma hora e vinte e três, ele tem roteiro e direção da Ann Kerrigan é interessante dizer também que o ator que faz, que se chama Sasha Knight, que faz o Joey ele tem dez anos apenas, e é muito interessante o que eu achei, foi uma entrevista com a Ann Kerrigan com a diretora e com o roteirista, dizendo que ela queria trazer pra esse papel uma criança trans e que tem muitos adolescentes já trabalhando no mercado cinematográfico que são adolescentes trans mas criança é muito difícil. E aí quando ela abriu então, né, pra fazer testes e tudo, ela conheceu o Sasha e ela se encantou, porque ela disse que parecia que ela tava vendo ali um futuro Paul Newman e é muito interessante porque o ator, né, Sasha, ele nasceu, né, como mulher e ele não se identifica com esse gênero e então ele, hoje em dia, ele utiliza o mesmo nome de batismo, né, pelo que eu pesquisei, mas até porque Sasha pode ir pros dois, né, pros dois gêneros e tal, enfim optou por ficar, também tem pessoas que se identificam, né, e ela é não binária na verdade, né, é uma criança não binária e ele, na verdade, gente, eu senti muita conexão do ator, né, da criança, Mirim, fazendo esse, ator Mirim, né, da criança fazendo esse personagem, que é uma história muito forte, eu vou contar pra vocês um pouquinho agora Bom, a gente veio conhecer o Troy, que é o Steve Zan, a gente já viu muitos e muitos filmes dele como comédia mas dessa vez ele tá absurdo no papel de um pai que tem transtorno de bipolaridade e que é casado há muitos anos com a Sally, que é o papel da Julian Bell ela fez outro filme outro dia, que é da Disney, que de Fada Madrinha, que eu não assisti, mas eu sei que ela fez e toda hora aparece a propaganda pra mim aqui no YouTube e eles são casados, né, e eles vivem uma vida ali, né, os dois são muito apaixonados e tal só que eles têm um filho, que na verdade é uma menina, né, assim, na verdade, nasceu como menina e ele começa, a menina começa a se identificar com o gênero masculino e não quer mais usar vestidos, ela quer cortar o cabelo, que é enorme e a mãe não aceita isso de jeito nenhum, ou seja, a mãe é totalmente transfóbica não entende a filha e não faz nenhum esforço pra entender e durante o filme a gente vai ver esse pai, então, pegando essa menina, né, de forma que ele não pode, na verdade porque a guarda é da mãe, e viajando com ela de Montana dos Estados Unidos até o Canadá pra eles fugirem, né, então, porque ele apoia a criança e a mãe não apoia então ele opta, né, as brigas deles começam muito por causa disso, eles acabam se separando morando na mesma casa, mas não são mais marido e mulher e ele, né, então, pega a criança e vai nessa trajetória, né, nessa... até chegar ao Canadá acontece que a mãe vai pra polícia dizer que a criança foi sequestrada e tal e a policial que vai acompanhar o caso, que é a Faith, né, é a policial do Handman's Tale, na verdade a policial atriz é do Handman's Tale, que é a Anne Doubt ela tá muito bem no papel, como sempre, ela trabalha muito bem, a gente ficou com muita raiva dela em determinados momentos mas é importante entender em flashback até onde é... por que que ele chegou a esse limite, né, de querer ajudar a filha no caso, o filho é... a fugir dessa realidade e a ser quem é, e ele apoia muito mas ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que ele tem problemas de saúde mental que ele também precisa de apoio e no meio dessa... dessa jornada, né, que eles vão passar é... no meio do nada, fugindo, não podendo sair, sendo escondido da polícia estando escondido da polícia, foragido da polícia é... os remédios dele vão acabar e aí a gente vai entrar numa outra parte também vai vir muitas cenas um flashback da onde esse pai defende o seu filho com unhas e dentes e isso é muito, muito, muito bonito é... é importante, gente, lembrar que muitas vezes que eu falo sobre esse assunto com as pessoas, né, e eu aprendi também ouvindo, né, quem tem lugar de fala nesse... nesse campo porque é uma pessoa trans que não pertencer ao corpo que você se identifica é uma dor muito grande não é fácil, não é moda não é é... é uma coisa que a gente precisa abrir um olhar e ter um olhar menos julgador e mais acolhedor ah... eu imagino que uma criança, uma adolescente ou qualquer outra pessoa que não encontre é... força apoio aonde mora que é o seu lar, né o seu lar é onde você imagina que você vai ter as pessoas que mais vão estar do seu lado e se a partir do momento que uma mãe, um pai qualquer pessoa não te apoia no que você é você... com que cara você vai enfrentar o mundo né, porque o mundo já vai ser cruel com você mas a partir do momento que dentro da sua casa você também não tem esse apoio a gente precisa parar pra pensar o quão cruel a gente também tá sendo então não adianta levantar a bandeira de setembro amarelo de importância da saúde mental de falar nossa de... né... de ver dois lados da moeda e ser tão julgador porque certamente aquela pessoa se pudesse escolher ela também não teria nascido né... não teria sido dessa forma, né se sentido dessa forma porque se sentir dessa forma não traz bônus pelo contrário, traz ônus a pessoa é... sofre preconceito é... tem mais dificuldade com relacionamentos afetivos é... enfim a sociedade vai ser muito cruel com ela e ninguém por opção, né... e por isso que a gente não usa essa palavra de opção é... vai escolher na vida sofrer e ir pelo caminho mais difícil se existe o caminho mais fácil e mais aceitável pela sociedade que a gente convive então é um filme muito delicado eu queria até poder falar com mais spoilers mas enfim, né... caminho eu não vou comentar vou indicar esse filme pra vocês pra mim esse filme é excelente é um filme tocante emocionante é... com um final que, né que talvez muita gente fale ah, mas é... enfim mas é um final condizente com a realidade ah... e enfim os autores estão perfeitos, gente eu achei o Steve Zan me surpreendeu demais porque ele tá absurdo nesse papel e... o menino, né o ator Mirinho Sasha é... uma promessa porque realmente como trabalha bem como ele se encaixou perfeitamente nesse papel então parabéns pra também essa diretora, roteirista é isso eu deixo aí a minha dica de filme bom com essa temática super interessante relevante que precisa ser comentada assim, né eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau